A CIDADE NO BRASIL 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 Mas vai ser tipo aquele cavalinho mimado que acha que ele quer fazer o que ele quer. Então o cavalo selvagem, vamos dizer assim, machuca, ele respeita mais porque ele sabe o lugar dele dentro da comunidade, da tropa dele. Essa aqui, como você deve ter criado ela meio numa madeirinha, vamos dizer assim, então ela é mimada, que nem aquela criança que fala não, vai lá e faz. Aí eu tenho que mostrar pra ela, dominação, mostrar pra ela que não se mexe. Só uma pegadinha no cabreço, não precisa nem força, mas mostrar pra ela que ela tem que parar. A gente vai quebrando ela pra dentro do círculo, ela vai entendendo e ela tem que trazer o círculo. Aquele início ali, aquele início ali... Aquele início é muito importante pra que a gente consiga mostrar pro cavalo o respeito que ele tem que ter pela gente. Entendeu? Isso é importante. É, dá um pouco mais de corda pra ela também. Será que ele ia soltar o cabreço? Solta um pouco mais do cabreço pra ela. Pega mais na barriga. Pega mais na barriga. Pega mais na barriga. Isso. Pega mais longe. Encurta lá e pega mais longe aí. Isso aí. Agora você pegou uma postura boa. Isso. Puxa o lado de cá também. Puxa as duas juntas. Aí, ó. Agora ela começou a entrar pra dentro. Ó. Você pôs a pressão, ó. Vai trazendo pra dentro. Vem fechando o círculo. Vem fechando, vem pra tua direita. Você consegue, quando vocês conseguem virar o cavalo e quebrar ele pra direita ou pra esquerda, que ele cruze a mão, que ele saia da posição, eles já conseguem entender que eles estão pela gente. Entendeu? Então quando o cavalo não quer ir pra frente, puxa um pouquinho pro lado, quebra a intenção dele e pronto. Entendeu? Aí, ó, como ela já foi. Aí cada hora, cada movimento que você faz, mais ela fica interagindo com você. Tá? Agora você para ela e vão virar pro outro lado. Você vai tirar toda a corda e passar pelo outro lado. Virar os dois lados. Daí. Vem. Isso. Sai da frente dela. Isso. Fica sempre do lado. A postura que a gente adota no cavalo na hora de domar É do lado dela, solta aquela corda que está muito presa Quanto mais liberdade você dá para ela, mais ela fica contigo Quanto mais você segura, mais ela quer sair Um pouquinho mais suave Aí se você segura muito em cima o cabresto Pega demais nela também, entendeu? Encurta mais a corda, Luizão Não, não, continua jogando a corda Encurta a corda Você está com um metro e meio quase aí Você tem que encurtar essa corda, Luizão A ponta dela lá É, a ponta Encurta um pouco mais, só pega mais na ponta Uma pegadinha Por isso que eu gosto de rodar o cavalo antes Mesmo que ele não queira, eu faço de rodar Porque ele sabe que se não der certo, eu vou fazer ele rodar Ele fala, não, eu prefiro ficar parado Se ele tem que dar opção para ele Quando a gente já começa com a opção que a gente quer Ele vai sempre buscar a segunda opção Olha aí, agora ela já está começando a aceitar mais Agora pode ir dando mais corda Para você jogar Mantenha, mantém Assim que ela parar você tira a corda Dá pressão, dá pressão Aí, tira a pressão Isso, agora passa a mão nela Alguma coisa para mim, eu não dá nada A cara que ela fez por aí Eu uso de tirar a posse da sensibilização do cavalo Com isso, não uso outra coisa Bandeirinha, chicote Em todos os meus cavalos fazem assim Em todos os cavalos que eu preparo E que eu já preparei Você faz o que quiser dele Aonde você quiser, põe onde que é Não fica com medo de nada Então você, não tem problema Porque na verdade é a confiança Não é o produto Tem medo de sacola Vamos mostrar a sacola? Não Você pode vir a confiança em você Isso, vai andando Vai andando para a esquerda agora Não para trás Isso, vai andando aí Isso, olha Quebrando ela para o lado Daqui a pouco você começa a sair para frente Agora ela te segue Agora pode sair para frente Você vai ver como ela começa aí com você Agora cada vez ela está mais parada Entendeu? Continua para lá Tem uma volta no redondelo Cada vez ela está mais paradona Mais tranquila Porque ela está entrando nos exercícios que você está fazendo Isso aí tudo para ela é uma brincadeira Tudo é uma coisa que ela gosta de fazer Porque o cavalo fica sem atividade Isso, agora vai encortando essa corda Vai passando ela Até... Vai puxando a corda Ó Tomando aqui, ó Se eu fizer só aqui, ó Se eu fizer só aqui, ó Traga para dentro Ela quer pular Traga para dentro Ó Ela quer pular Traga para dentro Ela quer pular, ó Ela quer pular, né Ó, ó Entendeu? Ela está querendo pular Se eu deixasse só aqui, ela ia pular Então eu não quero Eu quero que eu mostre para ela Se eu pegar só aqui, ó Ela vai pular Aí eu trago para dentro Para dentro dela Ó Trago para dentro Para dentro dela Isso Segura seu pé, o pé dela Você viu ali, ó Como ela tem certas partes Sem lança E tem certas partes Que ela vai dar uma ZW Isso Agora joga a corda de novo nela E passa nela de novo Trança ela de novo ali Do mesmo jeito ali Seguindo Na terceira Você já pega Isso Vai passando Puxando 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 Aí Agora segura com a mão E você puxou Bem nessa linha de novo Segura as duas juntas Querem as duas juntas Onde as cordas Que ela sai E você segura Para que não coma Esse carretel É essa medida Agora caminha com ela Isso Agora ela está andando Posicionada Conseguiu entender? Olha lá Isso é normal Ela sente pressão no focinho Para ir para trás Aí você puxa ela para a esquerda Segura aí Isso Faz ela andar aí Mas eu prefiro que você vá para o outro lado Segura aí Faz ela virar para lá Isso Porque a pressão para o lado Ah foi eu mudar de posição A pedrinha vazou É Isso aí Isso aí Só que sai da frente dela Vem pelo lado dela Isso Isso aí Entendeu? Como agora ela aprendeu A caminhar para você Agora caminha para frente Com ela assim Puxa a mão As duas mãos Aí para o outro lado Troca a mão Isso aí Isso Vai andando Ela vai aprendendo A andar posicionadinha Certo? Agora vai para frente Vem guindo Isso Vai lá Continua andando Isso Vai andando Agora faz ela andar Faz ela andar Isso Vai enganando ela aí E vai guindo para cá Continua Continua com a mão aí Segura essa mão aí Isso Vai lá Faz ela andar Puxa ela para a direita E sai para frente É normal ela querer Isso Isso aí Isso aí Agora vai andando Aí Continua Aí Olha lá Está vendo? Já está andando Para a cabeça Quem quer vim Traga ela para cá Só Só frente Só frente Só frente Como é que eu amanso Um pé De um cavalo Com corda Essa égua Chega aqui Ela já é mansa de pé Mas vamos supor Que ela não fosse Mansa de pé Joga essa corda aqui Tá? Deixa aqui Traga ela para cá Pega no pé dela Segura aqui um pouquinho Só Pega no pé dela aqui Segura no pé Só Pega no pé dela aqui Com calma Segura aqui Nessa posição é segura Nessa posição é segura Nessa posição é segura Nunca aqui Porque ela pega a gente E nunca Muito aqui Aqui é segura Cadê o ferro aí? Está lá Entendeu? É Então assim a gente amansa Fica bem rápido Dá para ver? Claro que ela já é uma égua mansa Mas poderia te dar um coice De repente Então agora Com a Esses bichos Nunca foi batizado Nunca é batizado Tá Cruzão Agora você assulta aqui E continua Tá bom Tá então Com a parte de corte Já tá bom Agora você vai mostrar A manta para ela Vamos Soltei Ela veio Aí como é que eu faço? Ó Não veio Eu dou um puxão Soltei Não veio? Pedi aqui Ela veio Olha lá Está virando no lugar Olha lá Aí eu solto A rédea E ela continua Ó É isso que eu quero Quero que aquele cavalo Continua no movimento Que eu estou fazendo Ó Entendeu? Pode fazer conversão Com o mesmo brilhão D É É Eu Daí depois que eu tiro o brilhão D Eu entro com o brilhão De trabalho É muito bom Não Não Já é normado Mas se fizermos a conversão Eu não tenho Na costura Pode usar o brilhão Melhor coisa que tem Que idade tem o cavalo de vocês? Seis anos Sabe tendo morro? Sei Mas não sabe Geralmente Lá naquela região Parece que tem muito Doma no bocal Ele sempre tem Umas reações Faz ela andar É assim mesmo O cavalo que nunca foi charreteado Ele Ele não sabe o que fazer Está vendo? Isso É assim mesmo Solta Começa de novo Daqui a pouco Ela aprende a andar Sabe o que? Vai atrás dela Olha lá Deixa ela parada aí Vai lá para trás Pega a outra Vai lá atrás dela Vai atrás dela Traz dela Isso Dá mais espaço Tem bastante corda aí Tem bastante réde Mas lá atrás dela Bem atrás Atrás dela Atrás dela Você está do lado Bem atrás dela Isso Dá espaço Agora com as duas velhas Toca ela assim Como se fosse uma carroça Aí Isso Pressão de perna E flexiona o cavalo Nossa A gente não gosta Não escolhe isso Muito Então Aqui os cavalos Realmente De atrelagem Eles são treinados Na natureza O bretão O techeron O bologn Né São cavalos Toca ela para lá Um pouquinho Também Puxa mais Na reta esquerda Direita E vai para isso Puxa e vai para lá Isso Puxa isso Aí Isso aí Pedro Certinho Ela vai aprendendo Aí eu tenho um charreteamento Eu quando eu pego Eu mexo muito assim De esse jeito Uma corda muito grande A uns 10 metros E vou rodando ele Passando a corda Como assim? 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 Que nem está aqui? Charreteando? Charreteando Mas 10 metros Não é? Não Eu fico no mês Passa ele rodando A corda estregando Aqui Vou dar um toque Na boca Mas você fica na reta Fora Pega para dar pressão Para o cavalo entrar É a reta De dentro Aqui É É Vai puxando Até encostar Encostou Agora fale com ela Quando ela andar Você solta a mão Para ela não puxar Segura aí Puxada Ela vai descer Ela vai para trás Espera que ela já vai Isso Solta a régua Aí De novo Encosta Isso Aí solta a régua Por quê? Quando ela sentir a pressão Que é para ir para trás E você soltar na hora certa Ela aprende a sair da pressão Aí Isso aí Aí ela vai recuar mais rápido Então quando a gente vai treinar um cavalo É isso aí Pediu uma vez Ele foi Já solta Ó Pediu uma vez Daqui a pouco ela está andando tudo para trás E não precisa puxar Entendeu? Isso a gente vai fazer montado depois Aí Soltou Parabéns Entendeu né Pedro Como ela foi bem Olha lá agora Olha a suavidade dela Aí Bom Agora o que você vai fazer? Vai puxar a régua Vai amarrar lá de novo Como estava Pedro E nós vamos montar nessa régua Segura nas rédeas Um pouquinho Pé no estribo Solta Sai Desce De novo Agora dá um aperto na cela E aí Ela não está muito De cara muito burra Não Deixa ela aqui Agora se puxa Você só é novo Você já é um homem Já sabe o que faz Puxa um pouquinho ela assim Pedro Isso Bem devagar É o seguinte Vocês estão colocando o peso todo no estribo É para colocar o quadril em cima da cela E joga a cabeça para lá Põe o pé Joga o peso Sobe Olha lá pessoal Por favor Vamos lá Joga o peso Isso Isso Agora puxa 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 Soltou Desce Desce Ajeita a cela Segura agora na crina e na rédea Pega a rédea As duas Tira do pito A melhor coisa você vai montar agora Se não for se montar Pode montar Agora coloca a barriga aí na cela Não dá pai Você não vai segurar nada aí não Não você não tem exatamente Puxa 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 Vamos Pedro Leite Vamos lá Segura para ele lá Puxa 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 Mais uma montadinha desse jeito Ele dá mais um puxão A próxima você vai montar Você tem que segurar firme nas duas rédeas e na crina e jogar o peso para lá Puxa Puxa Ela criou o raio aqui Olha lá pessoal vamos lá Montamos? Não vamos montar Põe o corpo de novo Joga a barriga filho Isso aí vai lá Vendura Vendura mesmo Isso Puxa 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 Aqui ó Assim ó Assim ó Não assim Assim Isso Põe o pé no estrigo Encosta o joelho no cavalo E essa tua mão não segura no pito Sua mão passa por aqui ó Marcelo Lá na frente 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 Tá vendo Aí se ela pular você desce Porque você pode aguentar o pulo Mas se você não aguentar Você ensinou o cavalo a pular Aí piorou o negócio Tá Aí agora pode trançar a barriga e cruzar a perna Pular e venda mais Listo Devagarinho põe o pé no estrigo Aí Tá Agora puxa ela pro teu lado esquerdo Pode puxar e bate a perna lá de cá Puxa mais Até ela virar Puxa mais Puxa mais Puxa mais Aí ela foi você solta Aí Aí que começa Como nessa doma é muito difícil o cara sozinho sabe No começo Porque o cavalo fica muito parado Então tem que ter um segundo dando uma puxadinha Tá vendo como ele fica parado Três, quatro passos e eu curto com a perna e ele continua na frente Também dá Mas galera Aí isso aqui é só ter uma pessoa pra dar uma forcinha no começo Aí agora o que que faz? Você sai daí Luizão e vai tocando ela Toca ela Toca ela Isso aí pronto Não toca isso Vai só mantendo essa tocadinha E assim mesmo Cavalo bom não é cavalo disparador Fica lá Luizão Fica lá no meio Vai tocando Estão terminados Vai tocando Vai tocando E as duas mãos Ah Ah Meu Deus Aí amor Sai que não vai Vai tocando Vai tocando melhor Baixa a mão Isso A mão mais baixa mais segura Ação mais baixa melhor Eu acho Pra frente Vai ir pra aí Bota as pernas nela Só com a boca devagarzinho Aí ó Vai batendo Luizão vai ajudando Quanto mais você ajudar agora melhor ela vai ficar Mas toca assim com a boca Não atropela o cavalo Isso Só com a camarré Ele Que ela vai Ele deu uma dupla boa Rira de manito Passando Rira de manito Rira de manito Você quer que eu vá aí fora Rira de manito Rira de manito Reguentou o pulo Ah Luizão Já pegou na partita Já pegou lá Já não quer Já não quer que risco Rira de manito Aí faz um pouquinho aí Aí Luizão Parabéns Parabéns Pedro Deixa eu perguntar E se você estiver sozinho Você ia montar e sair tocando do mesmo jeito? Mais ou menos assim Vou fazer um curto estilgo pra você Vou te mostrar como é que eu faço